Aqui para gravar, coloquei para gravar. Boa noite, pessoal. Agora sim, agora está gravando. Boa noite novamente a todo mundo. A gente ficou um longo inverno separados, não foi, galera? Ficamos duas semanas aí. Uma semana foi prova, outra semana foi semana jurídica, né? Então a gente ficou separados um tempinho e serviu para pôr a matéria em dia? Digam todos sim. Imagino, né? Para mim também. Eu fiz vários planos. Pensei, nossa, vou colocar minha matéria do meu curso todo em dia, vou estudar, vou correr, vou nadar, vou andar de bicicleta, não fiz nada. Na verdade, dormi e comi. Então já está bom, porque é isso que eu gosto de fazer, né? Vamos começar, então, nossa sessão 3.1, para a gente falar de estrutura do parágrafo. E aí, logo em seguida, vamos lá para o Código de Processo Civil, porque tem tudo a ver com a matéria de hoje. Matéria de hoje tem tudo a ver com o recurso. Quanto à prova, pessoal, o que eu vou fazer quanto à prova? Confesso que devia ter um botãozinho que eu apertasse lá e saísse todas as questões, mas não tem. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar as questões todas disponíveis para vocês com a resposta. E aí, se alguém leu lá e se sentiu prejudicado, depois me chama lá, que eu vejo se a questão está errada ou não, para eu poder corrigir. Mas eu acho que não, a prova de vocês estava tranquila. Eu tive problema na prova de penal, que deu um problemão lá com o banco de dados, mas a de vocês, eu recortei, colei da apostila, não tinha nada demais, não. Imagino, mas se alguém tiver alguma objeção, pode vir falar comigo que conosco não tem rosco. Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês, na nossa teoria da argumentação. Para a gente começar a nossa aula de número 7, falando da sessão 3.1. Todo mundo aí fez o estudo dirigido, todo mundo faça o estudo dirigido. Pessoal, que é muito importante, imprimam o certificado em PDF, mandem no zap do professor Francisco, porque esse estudo dirigido aí, de vez em quando, ele só me doava. Então, a gente já tem uma garantia, vocês imprimindo o certificado. Façam isso. Façam também o desafio nota máxima e façam também o avaliar. Lembrando que o desafio nota máxima é toda semana que tem que fazer, não é um dia só e acabou. Professora. Pode falar. Você falou do estudo dirigido. É para mandar os comprovantes para o Francisco? É um certificado que sai no final. Aquele certificado que a gente pegou todos, né? Ou você manda para ele, ou você guarda com você em arquivo. Um arquivo separado. Vai, guarda, manda para o seu e-mail. É aquele da semana jurídica, né? Não. Não. Que certificado que eu não estou entendendo. Estudo dirigido é um que está lá no AVA, que eu acho que vocês é... Deixa eu ver. Eu tenho uma cola aqui. Do primeiro semestre é cultura digital e do segundo semestre, projeto de vida. Projeto de vida. Calma, entendi. Então é aquele... Então faz logo. Isso. Projeto de vida, cultura digital. Eu acho que vocês são esses aqui. Tem também o desenvolvimento de carreira, que é do terceiro semestre. E o empreendedorismo, que é do quarto. Esses aqui, pessoal, vocês fazendo esse edge, o ponto de vocês na pontuação lá já sobe 1.500 pontos. Só de vocês fazerem esse trabalho que é bem facinho, né? Pô, pega ali umas... Uma hora e meia, eu acho que dá para fazer ali direitinho. Então não percam tempo, façam logo esse edge e já guardem o certificado ou mandem para o professor Francisco. Vocês vão ver que sobe a pontuação de vocês. O que mais? O desafio nota máxima tem que fazer. Quanto mais fizer, melhor. Toda semana tem. Precisa fazer. Qual outro que eu falei? Ah, tá. E tem que responder ou avaliar. Fez esses três? Tá ótimo. E não esquecer de fazer as sessões do Ava, né? Tem que responder as questõezinhas lá do Ava. Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Se vocês tiverem, fiquem à vontade para perguntar. Aproveito que o computador travou aqui. Deixa eu ver se a internet está conectada certinho. Se não, eu não estava falando com vocês, óbvio, né? Beleza. Então, acho que ninguém tem dúvida. Se tiver, a gente conversa já, então. Vamos falar um pouquinho dessa unidade 3, sessão 1 da nossa apostila. Quem aí? Eu convidei o pessoal da manhã também para assistir a aula. Convidei todo mundo. Eu gosto de sala cheia. Gosto de um monte de gente conversando e tal. E debatendo e aprendendo. Se alguém não tiver essa apostila e precisar, é só pedir que eu mando para vocês, tá? Essa apostila. Tem gente que ainda não tem essa matéria? Só pedir que eu mando. Peço a gentileza que vocês deixem o som aí no mudo e só abram se vocês tiverem alguma pergunta. Se não, tudo e a hora que a gente começar a fazer, aí a gente começa a falar juntos. Não tem problema, não. Combinado? Alguém quer falar, não? Eles estão usando outro frango. Aí, ó. Não existe esse amor de frango. Deixa eu ver o frango. Deixa eu ver o frango. É que tá mais molinho. É o tempo de cozinhar, entendeu? Quer mais? Vocês estão cozinhando mais. O povo que tá fazendo janta aí do frango. A mão pré, né? Desculpa, desculpa. Deixa no mudo aí. Ô, meu Deus. E eu que tô fazendo regime. E o povo fazendo frango, meu. Putz. Eu ia até ver. Vamos comer um franguinho. Ué? Não é, galera? Terrível, né? Deixa eu pôr vocês. Acho que já tá todo mundo no mudo. Acho que já. Já. Agora tá todo mundo no mudo. Ai, que legal. Voltamos, voltamos. Cadê? Vamos lá pra nossa unidade. Quem tiver, quem quiser acompanhar com a apostila, acompanhe com a apostila, que é só um resuminho que eu fiz pra gente não ficar falando de chover no molhado, né? Eu fiz o resuminho, depois eu coloco esse resuminho lá pra vocês no AVA. Coloco pra vocês no AVA, deixo lá bonitinho. Com as questões. Deixa eu colocar aqui pra não esquecer que eu tô com memória de peixe. Vamos lá. O que que vai versar? Qual vai ser o assunto dessa aula de hoje? Ó, a construção dos discursos nos documentos jurídicos. Como iniciar, desenvolver e concluir parágrafos de um texto jurídico. Meu Deus, eu já falei disso pra vocês e hoje nós vamos falar de novo, mas dessa vez com propriedade, já que a gente tá seguindo a apostila hoje. Olha só que beleza. Construção de texto jurídico, né? Lembra que a gente conversou que eu gosto de usar o método silogístico? Premissa menor, premissa maior, premissa maior, premissa menor e conclusão? Hoje nós vamos fazer isso e aí a gente vai fazer juntos pra poder ver se a gente já tá conseguindo treinar e fazer. Enquanto isso, pessoal, treinem na casa de vocês fazer texto. Treinem, treinem, treinem e por quê? O advogado tem o poder na caneta. A gente precisa saber escrever e não adianta só ler. A gente tem que ler e também escrever pra poder aprender, porque não adianta. Você pode ler, ler, ler. Se você não pôr no papel, não começar, não desenvolve. Os primeiros textos saem ruins, mas depois a gente vai melhorando, né? Eu já disse pra vocês, eu tenho até vergonha das primeiras petições que eu fiz, né? E o juiz, eu imagino o jeito que o juiz olhava, ele devia falar, nossa, meu, que petição ruim. Mas o bom do ser humano é sempre querer evoluir, sempre querer melhorar. E vocês que estão aqui na faculdade, né? A intenção é que vocês melhorem, né? Tem gente que só passa pela faculdade. Agora, tem gente, eu como professora posso dizer isso, que a gente consegue ver, assim, a pessoa evoluindo, crescendo, né? Como um operador do direito. Vai, começa bem cru, não sabe nada, depois vai melhorando, porque a gente vê que a pessoa se empenha. E isso é muito legal, enche o nosso coração de alegria. Texto, então, como que a gente faz um texto jurídico? Vamos fazer esse texto. Aqui eu achei interessante esse parágrafo aqui que eles trouxeram, tá falando o seguinte pra nós. Existem diversas formas de comunicação entre as pessoas, seja por meio do diálogo verbal, gestual ou por meio da escrita. No campo jurídico, a oratória e a escrita possuem muita relevância. Isso porque a comunicação verbal é imprescindível no que tange à defesa dos clientes perante os juízes, seja em sede de audiência de primeira instância ou de sustentação oral nos tribunais. Ainda, um dos princípios mais invocados nos juizados especiais atualmente é o da oralidade. Por essa razão, é recomendável que um jurista desenvolva uma boa oratória. Em português, o que significa isso? Vamos lá. A gente se comunica, né, eu mesmo falo muito com as mãos, né, a gente se comunica com a mão, com o gestual, né, são as formas de comunicação. Mas, pro operador do direito, pra nós, nós precisamos desenvolver a oralidade, falar e o escrever. Pra gente, isso é muito importante, né, e a gente verifica os vários tipos de alunos que existem, né. Eu, por exemplo, já dei aula em outras turmas e eu, por exemplo, pego um pessoal da administração de empresas. O pessoal de administração de empresas é totalmente diferente, porque eles são da área dos cálculos. Então, a galera lá sabe bem matemática, eles gostam de cálculo, eles gostam de lógica e tal. E o pessoal do direito já é um pouco diferente. O pessoal do direito já gosta mais, já é mais contestador, já conversa melhor e tal. Já é nato, né, já gosta de saber das atualizações, das leis, enfim. São perspectivas diferentes. Um administrador de empresas, ele vai precisar também da oratória e da escrita, mas não tanto quanto a gente. Já que o nosso trabalho, ele vai ser, se a gente coloca aqui numa estatística, 30% verbal e 70% escrito, né. Tanto que tá falando aqui, ó, no campo jurídico, a oratória e a escrita possuem muita relevância. Eu tenho comunicação verbal quando, pessoal? Olha só, quando eu preciso despachar como juiz. O que que é isso? Levo a minha petição, despachar com juiz. Todo mundo fala isso, mas o que que significa? Despachar com juiz significa, eu levo minha petição e em vez de eu protocolar lá no cartório pra esperar, pra chegar até o juiz ou fazer o protocolo digital, eu vou direto conversar com ele. Às vezes eu tô precisando de alguma coisa muito urgente ou a correção de alguma coisa, eu vou lá direto e converso com ele. E, obviamente, né, que a gente tem que conversar trazendo de forma objetiva pra ele o que a gente quer, já que ele não tem tempo de ficar atendendo a gente. Ele é obrigado a atender? Sim. A gente vai estudar, né, em ética do advogado, que não existe hierarquia entre advogado, promotor, juiz, delegado de polícia. Não tem um que mande mais que mande no outro. Todos eles têm uma função diferente dentro do processo, mas todos eles são essenciais pra justiça. Então, quando a gente precisa conversar com o juiz, a gente tem um tratamento protocolar. A gente não pode chamar de você, a gente tem que chamar de senhor, né? Excelência, o senhor, nada de chamar de você, né? E isso daí, né, eu sou do tempo mais antigo, né? Antes, antigamente, agora eu vejo que isso é muito raro. A gente tinha um tratamento protocolar, depois vocês me dizem o que que acontece aí com vocês. De chamar pai, mãe e qualquer pessoa mais velha de senhor e senhora. Senhor e senhora. Eu, como professor e coordenadora, muitos alunos me chamam de senhora. E eu não repreendo. Eu deixo, porque isso é importante pra vida de vocês. Porque eu sei que às vezes escapa um você, e se escapar um você, a hora que você estiver tratando com uma autoridade, ele não vai gostar. E não vai gostar por quê? Porque existe um tratamento protocolar, de um distanciamento. E no campo forense pessoal, no campo jurídico, é diferente o tratamento. Então, doutor, não sei o nome doutor, nem tô preocupada se fez doutorado, se não fez, a gente já conversou disso, né? Tá na praxa de chamar de doutor? Chama de doutor. Excelência, o colega, o senhor. Se a pessoa te der liberdade, né? Pra falar, olha, pode me chamar de você. Tudo bem, pode chamar de você. Mas não abusando dessa liberdade, principalmente no âmbito jurídico. E aí, a minha criação, e eu imagino que de alguns de vocês também, fica mais fácil. Porque, ai de mim, se eu chamasse meus pais de você. Nossa Senhora, era um insulto, né? Até hoje, era como se fosse um desrespeito chamar de você, né? Então, pra mim, foi muito fácil quando eu entrei pro ramo jurídico, porque eu não consigo, eu engasgo se eu chamo alguém de você. Fica difícil pra mim. E pode ser mais novo e tal. E eu tô lá, por exemplo, num cartório. Eu vou pedir um processo. Eu não chamo de você, eu chamo de senhor. O senhor pode resolver pra mim? Sabe aquele tratamento protocolar? Eu não quero que vocês entendam que a gente tá fazendo isso de submissão. Mas é respeito. Não é submissão, é uma questão de respeito. E aí, a pessoa te respeita da mesma forma. Isso que é legal, né? A contrapartida. Se a pessoa tá te tratando com respeito, automaticamente você trata a pessoa com respeito. Então, guardem isso, pessoal. Eu tive um problema uma vez, eu não, né? Uns alunos de estágio, que o que aconteceu? Eles chegaram lá pra fazer estágio. E como que é o estágio da faculdade? A gente pede pra vocês irem no fórum, dar uma olhada na pauta de audiência e pedir autorização pro juiz pra assistir uma audiência. Essa época de pandemia, a gente tá autorizando que faça virtual. Inclusive, quem quiser assistir, gente, coloca lá. Audiência online. Tem um professor. Eu não sei. Depois eu pego o nome dele aqui do site. Deixa eu ver se tem um aqui fácil no Telegram. Quem tiver Telegram, coloca depois ele. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. José Andrade. Coloquem lá depois. Maratona Expert em audiência. José Andrade. Meu, o professor é muito legal. E ele abriu lá pra gente assistir as audiências dele online. Tem certificado. Já peguem esse certificado. Já coloquem lá como horas complementares pra vocês. Vocês vão gostar. E o que aconteceu naquele dia com os alunos, pessoal? Eles foram lá no fórum. Era mais ou menos, acho que, o último dia pra entregar. O pessoal deixou pro último dia. E passaram direto. Já era quase umas seis da tarde, cinco da tarde, numa sexta. E é lenda, né? Você encontra audiência essa hora. Não tem mais. O juiz tá até lá no gabinete trabalhando, despachando. Mas a audiência já acabou. Aí os alunos foram lá, bateram. Só tava o juiz, entrou. Aí o juiz falou, pois não. Não, a gente vê, assistiu audiência. O juiz, mas já acabou a audiência. Aí parece que um aluno bateu no relógio e falou, nossa, mas vocês não trabalham até as oito? Gente, o juiz fez um escarcel com o aluno, né? Porque ele entendeu que o aluno tava cobrando dele trabalho. Imagina, pra uma autoridade judiciária, né? Só sei que foi um ao e. O aluno chegou desesperado me contando. Falei, poxa, mas você chega pra uma autoridade e fala um negócio desse? Tá doido. Você tá doido? É pior do que, sei lá, na delegacia e dar na cara do delegado? Que isso? E outro foi uma... Depois vocês perguntam pro professor Francisco, não me deixa mentir. Os alunos que saíram de camburão lá do fórum, porque quiseram dar o golpe lá no juiz, né? E fazer o... Colocar lá... Colocar lá nome que não tava, de aluno que não foi, enfim. Eu não sei que maracutaia que foi essa, só sei que deu um problemão lá pros alunos, né? Depois não deu em nada, mas eles chegaram a fazer até boletim de ocorrência. Então, pessoal, agir com ética, agir com cautela, nunca faz mal a ninguém. É igual a canja de galinha, nunca faz mal a ninguém, né? Vamos prezar por isso. Então, a comunicação verbal, ela é importante. Por exemplo, aí fala aqui, audiência de primeira instância ou sustentação oral? Nas audiências de primeira instância, existe a importância da fala, e eu digo pra vocês assim, não é tão importante quanto na sustentação oral, mas na audiência de primeira instância a gente faz perguntas. Então, no começo, né? Você fica morrendo de medo, desesperado e tal, mas depois vai ficando mais... Vai calejando, você vai ficando... Vai impostando mais a voz, vai tendo mais segurança no que você sabe, no que você estudou. Agora, essa sustentação oral nos tribunais, existem advogados que se especializam somente nisso. Eles pegam um processo pra fazer a sustentação oral de um recurso, vão lá na plenária do tribunal e sustentam, e fazem a defesa oral desse recurso. Muito legal. A gente tinha um professor, o professor Marcelo Grimoni, que ele só fazia sustentação oral no tribunal. É uma coisa maravilhosa, eu acho muito legal, admiro muito quem faz, é muito legal. Assim como os advogados do tribunal do júri, né? É um teatro, né, pessoal? Precisa saber falar e ter bastante entonação, uma entonação legal. E aí depois ele fala do princípio da oralidade, isso significa o quê? Eu acho que vocês já ouviram falar de juizado especial cível, ou juizado especial de pequenas causas. Acho que vocês já ouviram falar nisso. O que é isso? Na esfera cível, privada, ações até 20 salários mínimos, ou até 40 salários mínimos, mas com advogado, 20 salários mínimos não precisa de advogado, você pode ir lá, diretamente no juizado especial, entrar com um processo. Vamos supor, quebrou o fogão e não quiseram dar a garantia. Um fogão vale mil reais, mais mil e seiscentos reais, eu vou lá direto no juizado especial para resolver esse problema, né? Até 20 salários mínimos, 20 salários mínimos dá quanto? 20 mil, né? Vamos arredondar. E aí você vai. Só que lá no juizado especial, o princípio é da oralidade. Então é tudo oral. O recurso, você pode fazer oral, a defesa, a defesa é tudo oral. Então eles vão prezar pelo princípio da oralidade. Por isso que a apostila está trazendo esse ponto aqui. Então está dizendo, recomendável que o jurista desenvolva uma boa oratória. E como que a gente desenvolve uma boa oratória, né? Com o tempo, pessoal. Não se preocupem com isso, né? Com o tempo a gente vai desenvolvendo, tendo segurança, estudando bastante, tendo segurança no que está falando, né? Eu, por exemplo, quando eu pego um processo novo, eu começo a estudar o processo para ter segurança no que eu vou falar. Cada processo é um estudo novo. Aí às vezes eu pego, por exemplo, para um inventário. Ela fala, nossa, eu nem lembro como que faz essa divisão de bens. Volto lá, pego o livro, estudo. Assim eu vou ter a segurança para falar. Segurança no que eu estudei. Então não pensem que a gente vai saber tudo. Não, a gente sempre vai atrás, vai buscar. Mas eu disse para vocês que a oratória não é tudo. Tem a parte escrita. Vamos falar um pouquinho da parte escrita. E a apostila nos ensina a fazer parágrafo. Olha lá, o que ela fala? Todo parágrafo tem uma ideia central na qual se agrupam elementos secundários do texto relacionado ao sentido. Desse modo, ao iniciar a redação, o ator deve ter em mente qual a ideia central que permeará o texto jurídico. Existem três espécies de redação de parágrafo. descritivo, narrativo e dissertativo. Vamos relembrar quais são esses tipos de texto. O que é o texto descritivo? No texto descritivo, pessoal, não tem passagem de tempo. Eu estou simplesmente como um observador descrevendo o que eu estou vendo. Eu estou vendo uma garrafinha de água. A marca dela é pura água, com gás, 15,10 ml. E ela é vermelha, branca, transparente, né? Com a tampinha vermelha. Eu me confundi, galera. Eu não estou enxergando. Esse aqui é um texto descritivo. Eu estou descrevendo o que eu estou vendo. E onde que tem esse texto descritivo na petição judicial? Na hora que a gente vai, por exemplo, colocar qual que é a qualificação das partes. Aí nós vamos colocar nome da pessoa, estado civil, endereço, CEP, profissão. Estou falando tudo fora de ordem, tá? Número do RG, número do CPF. Depois, nome do réu, endereço, RG, CPF. Está vendo que eu não estou usando nem verbo. Eu estou colocando somente a descrição do que é necessário. E está lá no artigo 319 do CPC, que é o nosso passo a passo para fazer a petição inicial. Eu vou lá com vocês. É o artigo 319. Lá vai estar escrito tudo o que a gente precisa. Então vamos lembrar como que é uma estrutura de uma petição. Eu vou ter em cima lá o endereçamento, ou seja, qual o juiz que vai ser o responsável por receber meu pedido. Vamos lá. Ao juízo da comarca de Itabuão da Serra. Aí eu coloco Marisa Roçafa, vírgula, brasileira, com o endereço, RG, CPF. Aí eu vou colocar opõe embargo de declaração, que vai ser o que nós vamos fazer hoje, contra a sentença tal. Aqui eu estou fazendo um texto totalmente descritivo. Eu não estou contando história e não estou dizendo a minha opinião sobre isso. Então ele é descritivo, de descrever. Simples, parágrafo descritivo. O narrativo, a gente lembra da novela. Na novela tem passagem do tempo, na novela tem personagens, na novela tem um enredo, tem uma historinha. Esse é o texto narrativo. O tempo está passando na novela. Onde que nós usamos texto narrativo na nossa petição? Quando a gente for falar a parte dos fatos. O que é dos fatos? Para quem nunca ouviu falar. Dos fatos significa o que aconteceu, por que eu estou procurando a justiça para resolver o meu problema. Aí eu inicio dos fatos lá, dizendo que na data tal, estava trafegando pela minha mão na avenida. Eu não, né? O meu cliente. Trafegando pela mão dele na avenida. Eis que foi abalvoado por um motoqueiro e papapá. Estou contando a historinha que aconteceu. E aí solicitado o conserto. Não houve acordo para fazer o conserto. Então diante disso está vindo na justiça, a justiça buscar essa reparação. Então essa parte quando eu falo dos fatos, ela quer dizer qual que é a história que eu vou contar para o juiz, pedindo uma reparação. Essa é a parte importante, muito importante. E esse texto é narrativo. Beleza, acho que não tem novidade aqui. A gente falou disso mais algumas vezes. E por fim, o texto dissertativo. Que raio que é esse, né? A dissertação, pessoal, nada mais é que um texto narrativo que tem um juízo de valor. Que tem uma persuasão. Eu estou emitindo a minha opinião. Estou querendo dizer para o juiz que ele concorde comigo. Estou dizendo, olha, diante disso, como eu estava do lado certo e o carro custa tanto, faço juiz ao valor de tal. E a vossa excelência, por medida de justiça, deve me dar esse direito. Olha lá. Estou mostrando para ele aqui, sob a minha ótica, o que está escrito na lei. Aí eu posso usar até um argumento de autoridade, né? Eu coloco uma jurisprudência do tribunal, que é um caso semelhante. Não sei se vocês já viram na biblioteca virtual. Se não viram, eu mostro hoje. Tem a revista dos tribunais. A gente pode até pegar lá. Me lembrem, na hora que a gente estiver fazendo o recurso, a gente pega lá na revista dos tribunais um julgamento que a gente usa como argumento de autoridade. Falando assim, ó, juiz, o tribunal que você está vinculado, por exemplo, estou falando com o juiz do Taboão, ó, o Tribunal de Justiça de São Paulo está entendendo dessa maneira. Então, o juiz vai pensar aqui embaixo, opa, se o tribunal está atendendo assim e eu entender de forma contrária, esse advogado vai recorrer e o tribunal vai dar o que ele quer. Então, deixa eu já fazer o que ele quer aqui embaixo. É mais ou menos isso. Então, eu contei essas histórias todas aqui para falar para vocês o que é um texto descritivo, narrativo e dissertativo. Mas não se iludam, né? O texto não é puramente dissertativo, puramente narrativo, puramente descritivo, né? Ele tem uma misturinha, né? A gente não guarda essa... nos textos jurídicos, né? Que eu estou falando. A gente não deixa ele puramente de um tipo ou de outro. A gente faz uma misturinha aí, tá? Então, não se preocupem, só quero que vocês saibam a diferença entre um e outro. Até aqui, pessoal, se alguém quiser fazer pergunta, fique à vontade, tá? Ou se eu estiver falando rápido, devagar, qualquer coisa aí, deem um sinal de vida aí para mim. e está todo mundo me ouvindo? Tem alguém aí? Ou vocês me largaram na live e foram dormir? Estamos aqui, professora. Estamos aqui. Por favor. Sacanagem, né? Presente. Presente? Ah, que beleza. Deixa eu tirar esse fone aqui, que eu estou... Eu estou... Eu estou com dor de ouvido, gente. Hoje de manhã eu passei mal de dor de ouvido, porque eu fico com esse fone aqui e dói o ouvido. Eu tenho um outro fone que ele é grandão e ele acende uma luzinha, né? Ele vai ficando colorido e tal e eu vou ficar muito engraçada aqui na aula com o fone colorido, né? Na próxima aula com vocês eu vou pôr esse fone colorido. Vamos ver. Porque, nossa senhora, é ruim. Continuando, continuando. Tivem dúvida, dão um grito aí, pessoal. A minha trancinha que eu fiz hoje, especialmente, para seduzir vocês. Eu achei hermosinha. Obrigada, gente. Estou parecendo a rosinha. Caipira, eu já falo caipira, né? Por isso que eu não assisto minhas lives gravadas, porque eu acho que eu sou... Eu tenho uma voz tão caipira que eu fico desesperada. Não falem isso para mim, senão eu dou zero, tá? Fala assim, não, professor, o que é isso? Paulistana total. Vamos lá, então. Na apostila está falando o seguinte, que para um parágrafo, parágrafo, ele ser um parágrafo legal, coerente, bem escrito, ele vai precisar de unidade, coerência e ênfase. Vamos ver que raio que é isso aqui. O que é unidade? É necessário haver um único raciocínio, uma ideia central, permeando todo o parágrafo. Isso significa que o parágrafo deve ser analisado de forma conjunta e expressar uma unidade, ainda que existam dados secundários agregados nas frases. A ausência de unidade acarreta incompletude no texto. A unidade, quando se verifica que o autor tratou do mesmo tema do início ao fim do parágrafo. Conclui-se que o autor deve evitar agrupar mais de um conteúdo ou assunto antagônico ao redigir um parágrafo. Vês que isso, indubitavelmente, denota a ausência de unidade redacional. Olha que palavra bonita, indubitavelmente, né? Coloquem na listinha de palavras para apresentar o TCC de vocês. Indubitavelmente. Bonito falar isso em público. O que significa unidade, pessoal? É uma ideia muito interessante. Está dizendo, cada parágrafo que você fizer do seu texto jurídico vai ter uma ideia. Não comece falando do que você teve um ato ilícito e termine falando que você quer indenização. começa falando do ato que aconteceu, da batida, no outro você pode falar da indenização e no outro você fala do, sei lá, indenização por dano moral e no outro você fala por dano material. Não fiquem misturando assuntos no mesmo parágrafo. Um parágrafo bem escrito ele começa e termina com o mesmo assunto. Não, enfim, um monte. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco de um parágrafo que vai tratar de um monte de coisa e fica um texto entruncado, fica um texto ruim de se entender. Depois, além de ter uma única ideia, a gente também precisa de coerência. Então, deixa eu colocar aqui os requisitos. Única ideia. Ideia 2. Coerência. Lembrando, pessoal, que a gente vai escrever assim também para o nosso TCC. Isso aqui é para escrever para a vida. Significa que as ideias transcritas devem possuir uma lógica. O leitor deve entender o sentido de que se escreveu. Então, ó, no exemplo da batida do carro, a gente vai seguir a ordem cronológica das coisas, né? A pessoa estava trafegando pela via, eis que o carro foi surpreendido por uma moto que bateu e quebrou o para-choque. A pessoa parou, o motoqueiro não se machucou, deu o cartão dele dizendo que ia pagar o prejuízo dela, já que ela estava parada e foi ele que bateu. Ela entrou em contato e ele disse que não ia pagar. Então, vejam que eu estou seguindo uma ordem coerente das coisas. Eu não começo já falando que ele não quer pagar para depois o assunto. Então, a coerência tem que ser uma lógica do texto que eu estou trazendo para que a pessoa entenda o que eu quero. Nada de texto com ironia, texto com subentendimento, não. O objetivo para o juiz bater o olho e falar ah, não, é isso que ela quer. Tem que tomar cuidado com isso. e depois coerência e agora ênfase. O que ele está querendo dizer com ênfase? As palavras devem ser escolhidas com o objetivo de dar ênfase à ideia central defendida no parágrafo. Destacar a ênfase significa um destaque. Damião e Henrique destacam algumas técnicas que podem auxiliar na ênfase. Vamos ver, eu gostei das técnicas, aí eu trouxe aqui. Intercalar os parágrafos de curta e média extensão, então faz um parágrafo mais curto e um parágrafo médio. Eu gosto só de parágrafo curto, parágrafo longo, quando eu estou na terceira linha já esqueci o que ele falou na primeira linha. Eu não sei vocês, né? Quando não tem parágrafo, então você pega um livro, né? Que não tem parágrafo, está lá inteiro, você vai para aquela folha, está inteiro. No meio eu já estou pensando, será que eu paguei a luz? Meu Deus, eu vou olhar se eu paguei a luz. Já estou pensando em outra coisa, minha cabeça já está lá em outra coisa. Então, parágrafos curtos fazem com que prenda a atenção de quem está lendo. Para nós é bom. Emprego da voz passiva, porque alcanço a ação do agente. Então, eu nunca vou falar em primeira pessoa. Eu sempre vou falar de outra pessoa. A voz passiva significa que eu emprego o verbo para o terceiro que está fazendo. Então, quando João abarrou a moto da autora, este prontamente avisou que iria arcar com os prejuízos, porém, não foi essa a solução encontrada e tal. E eu estou falando de outra pessoa. A gente nunca faz, gente, petição falando em primeira pessoa. A gente sempre vai falar com distanciamento e sempre está falando em terceira pessoa. Está falando de outro, não está falando de si. No meu entendimento, não existe isso. Eu nunca falo na primeira pessoa, sempre em terceira. Repetições intencionais. Não gosto de repetições intencionais, mas ele está falando aqui que é para repetir. Vamos ver depois umas repetições intencionais aqui. Eu gosto de colocar assim. Às vezes, quando a parte dos fatos fica muito grande, que eu quero colocar tudo, não deixar nada passar, eu faço um quadrinho assim e coloco assim, síntese dos fatos. Eu coloco como se fosse um resuminho, bater o cara indenização, porque às vezes o juiz está sem saco de ler tudo aquilo ali. mas vai ser importante que esteja tudo ali porque o juiz pode não ler. Mas o que a outra parte não contestar, quando é assim, senão eu vou embaralhar a cabeça de vocês. Eu faço a minha petição inicial pedindo reparação de danos por um acidente de carro. Eu vou pedir reparação por dano moral, exemplo, tá gente? Reparação por dano moral, reparação por dano material, ressarcimento das despesas hospitalares, porque eu fiquei internada, e dano emergente, e dano emergente, que foi, o carro do meu cliente ficou em 10 mil, e lucro cessante, ele não pôde trabalhar. Então eu fiz cinco pedidos. Na contestação, o réu, que foi o causador do acidente, ele tem que repater ponto por ponto. se ele não rebater ponto por ponto, o que ele silenciar, significa que ele está aceitando. Então vejam a importância da gente colocar tudo ali. Mas se ficar muito grande, a gente faz uma síntese ali para o juiz. Beleza? Vocês vão aprender o processo. O aspecto verbal para marcar o momento do processo, explicando o que o aspecto verbal significa quando que foi isso, se faz muito tempo, se faz pouco tempo, ou colocar assim, na semana passada, houve tentativa de acordo, porém, o réu não mais atende as ligações da autora. Pronto. Pontuação, que precisa, e clareza e concisão. O texto tem que ser claro, objetivo e pequeno. Conciso quer dizer pequenininho, curto, economia verbal. Está acabando. Dessa forma, a utilização das técnicas supramencionadas pode ajudar o autor a desenvolver a ênfase do seu texto, visto que a forma pela qual são colocadas as pontuações, por exemplo, demonstram a expressividade do autor. A gente consegue passar emoção, a gente consegue passar o que a gente quer no texto com a pontuação, né? Foi nessa aula que eu falei que a gente coloca assim, pasme excelência ao aluno que o cobrava. Ah, não, professor, eu não acredito que colocam isso no texto. E colocam. Concisão. Eu falei aqui de concisão ou ela aparecendo aqui? Um parágrafo deve ser preciso, isso é, deve sintetizar as suas palavras a fim de que não fique demasiadamente extenso e distante da ideia principal. Costuma-se dizer que o autor deve dizer o máximo com o mínimo de palavras, né? Concisão significa, né? Um texto curto, parágrafos curtos, frases curtas, nada de raciocínio redundante. Clareza. Ao escrever um parágrafo, o autor deve se preocupar se aquela ideia que pretende transmitir está suficientemente clara. Será claro um texto que não cause dúvida quanto ao seu conteúdo e que não gere nenhum tipo de ambiguidade. Ambiguidade significa eu tenho alguma contrariedade, tá ambíguo. Uma hora ele fala que me deu indenização, outra hora eu falo que não. E aí, como que a gente vai construir o parágrafo? O que que a gente tem que pensar? primeiro, tem que ter uma ideia central para o parágrafo. Eu vou começar a falando do dia dos fatos. Aqui, ele está falando, citando fontes confiáveis. Então, vamos pensar que a gente está montando a parte do direito, né? Eu quero falar com base na lei para eu pedir o que eu quero na justiça. Por exemplo, num processo trabalhista. Estou falando que essa pessoa, ela trabalhava oito horas na empresa, 44 horas por semana, porém, ela tinha que ficar ligada no WhatsApp o dia inteiro e não podia desligar, porque se o chefe resolvesse ligar para ela e ela não atendesse, ia ser uma briga. Então, ela não tinha direito de se desconectar do celular. E eu estava vendo um texto esses dias muito legal sobre o direito da desconexão, né? Muito legal e é importante para a nossa vida, né? Ficar lá pendurada no celular o tempo todo, né? E ia ficar aquela pressão da empresa para que você responda na hora e tal. E aí, o que a justiça do trabalho entende? Que, pelo que eu vi lá, né? Que eu não sei nada de direito do trabalho, mas que essas horas que a gente fica à disposição no celular, né? Que a gente precisa responder, tem que ser pago como hora extra, porque eu estava à disposição da empresa. Olha que legal! Então, são oito horas da empresa e mais o resto do tempo de hora extra. Olha que beleza! E para isso, eu preciso, para argumentar uma coisa dessa, eu preciso de fonte confiável. Poxa, de onde tirei essa jurisprudência? foi da internet um texto X? Não! Eu vou lá na revista dos tribunais, eu vou no site do tribunal de TRT, né? Tribunal Regional do Trabalho, no STJ, e busco lá fontes confiáveis. Ou eu pego um doutrinador de direito do trabalho e verifico esse direito à desconexão. Tenho fontes confiáveis, porque eu vou citar isso. A própria CLT, apesar que a CLT não vai ter nada falando de desconexão, né? Não sei se tiver alguma atualização, depois vocês perguntem para o Lucas ou para o professor Bigode de Leite, né? O professor Renato, o Bigodinho de Leite, que ele pode saber. Só isso aqui que eu sei. Ainda foi porque o Renato que indicou para eu ler. E estudar essas fontes, né? Porque a gente tem aquela impressão de que a gente primeiro começa escrever e depois vai lendo e vai escrevendo. Não. Primeiro eu leio, absorvo esse conteúdo para depois eu escrever sobre ele, porque senão vai ser plágio. Eu não posso copiar o que está escrito ali, né? Eu tenho que... A gente vai aprender, né? Quando vocês tiverem... Não lembro daquela pantera, metodologia científica, que existe até um programinha que a gente passa os TCCs de vocês para ver se não tem plágio, mas isso é um assunto um outro dia. E a estrutura desse parágrafo tem que ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Como que funciona isso num parágrafo curto, né? Olha lá. A introdução. O autor deverá delimitar o tema genericamente apresentando a ideia central que deverá permear o texto, afirmando ou negando algo. por exemplo, fulana faz de uso a indenização. No desenvolvimento, a exposição dos argumentos que norteiam a tese, momento em que se tem a visão crítica do tema apontado. Aí aqui, né? Já continuando o parágrafo, eu vou dizer quais são os argumentos pelos quais eu afirmei que ela tinha direito à indenização. E na conclusão, é o fecho redacional, deve ser redigida de forma incisiva, vai lá, imponho, eu tô certa, dando ao leitor a sensação de ter sido respondida a questão apresentada na introdução. Ainda na conclusão, o autor pode fazer uma síntese das ideias desenvolvidas, apresentar uma proposta, até mesmo constituir-se de uma conclusão surpresa. A conclusão é o arremate, eu vou falar a introdução, a ideia genérica, a ideia geral, depois eu vou argumentar e no fim eu venho e explico por A mais B porque eu tô certa, eu arremato a tese, nada mais é do que eu arrematar a introdução já dizendo a explicação, matar cobre e mostrar o pau. e aí a gente já falou disso, a gente já falou do texto descritivo, narrativo e dissertativo, deixa eu ver o que tá aqui, descritivo, é bastante utilizado na redação jurídica, uma vez em que o processo, as partes buscam fazer com que o juiz por meio da descrição dos fatos, visualize o ocorrido e julgue o caso conforme os preceitos estabelecidos em lei, isso ocorre no âmbito do processo civil quando, por exemplo, a parte autora descreve que o réu estava bêbado no abalroamento do veículo ou no processo quando a vítima descreve as características do réu que furtou sua bolsa, em ambos os casos as partes almejam constituir no julgador uma imagem daquele que irá julgar seja positivo ou negativo. Narrativo A narrativa é muito utilizada na redação jurídica, todas as peças são retratadas como ocorreram os fatos, são retratadas como ocorreram os fatos, as partes envolvidas no momento, local, motivo e a pretensão, seja do autor ou do réu. Ao elaborar uma petição, o autor deve ter em mente que seu propósito é contar o fato o qual julgará a Lide sem ter tido qualquer ciência anterior acerca do fato. Por essa razão é preciso que a narração seja mais próxima da realidade, abordando detalhadamente como ocorreu, por quê, onde e quando. Narração é a historinha, né? E a dissertação, onde exige-se o posicionamento do autor perante determinado assunto. aí a apostila dividiu em expositivo e argumentativo. Na expositiva, a intenção do redator é tão somente expor e discutir uma ideia ou um tema. Nesse tipo de texto, o autor não se preocupa em emitir sua opinião. E o argumentativo, que é o que a gente usa, a intenção é convencer o leitor acerca de determinado assunto. Busca influenciar as ideias e opiniões do leitor sobre a tese que defende, apresentando argumentos com objeção a ideias contrárias e demonstrando o porquê sua opinião é mais correta. Esse tipo de parágrafo é encontrado frequentemente nos textos jurídicos, visto que a persuasão faz parte do discurso forense. Para tanto, deve-se utilizar os recursos de lógica a fim de tornar eficaz seu raciocínio, porque isso ocorre porque as partes visam convencer o juiz acerca da existência ou inexistência de direitos que está sendo pleiteado. Em contrapartida, o juiz, ao proferir a sentença, deve fundamentá-la demonstrando pormenorizadamente os motivos que levaram a tomar aquela determinada decisão. Argumentativo, no dissertativo, vamos lembrar, eu estou trazendo a sardinha para o meu lado. Juiz, eu que estou falando é o certo, o que a indenização tem que ser paga nos moldes que eu estou te apresentando. E aí, galera, apresentei para vocês a questão que estava tratando a apostila na sessão 3.1, como que deve ser redigido um parágrafo. E aí, veio essa questão problema na apostila que eu achei muito interessante. É um trechinho de uma sentença e estava aqui para a gente interpretar. Olha lá, recentemente, um processo que tramitava perante a 15ª Vara Civil da Comarca de São Paulo foi proferida a seguinte decisão. Luzia ajuizou a ação de danos materiais em face de Antônio. Este, descumprindo as regras da legislação brasileira de trânsito, invadiu uma pista de mão única e bateu no carro de Luzia, que estava estacionado em local permitido. Os danos ao veículo da autora foram avaliados em R$ 3.000. O artigo 927 do Código Civil adverte que todo aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem ficará obrigado a repará-lo. Neste sentido, julgo improcedente a pretensão autoral. E aí, galera? Olha que texto ruim, que texto ambíguo, contraditório. Alguém entendeu? Quem ganhou a ação, o que aconteceu aí? Olha só, o nosso trabalho como advogada é interpretar o que o juiz coloca. E aí, se a gente não conseguir entender o que o juiz colocou, existe um remédio jurídico para isso, que são os embargos de declaração que nós vamos fazer hoje. Mas e aí? Alguém se arrisca aí tentar entender o que o juiz colocou aí? Que história que foi essa, gente? Que história que foi essa, gente? No caso, ela ganhou a ação, né? Ela ganhou a ação, né? Ela ganhou a ação, né? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. O juiz jogou em procedente. Ele contou a história em procedente e depois no final o jogo em procedente. Primeiro ele deu a ação ganho e no final ele negou. É um palhaço, não é? Imagina a gente lá, aguardando sair a sentença e se depara com um julgamento desse, gente. É pra ficar puto da vida, não é? O que vocês acham? Poxa, ok, vamos ler juntos. Oi, pode falar. A senhora tirou a tela? Ah, tirei. Meu Deus. Não que seja um problema, mas é que a gente tava lendo, né? a pessoa... Não, mas eu tirei sem querer. Tá igual a minha. É imaginei, eu falei. Eu não tô vendo nada, só você. Olha, ela nem tá aqui hoje. Tô com medo. Ah, eu tirei, tirei sem querer, gente, apertei o botão. Vamos lá. Agora vocês estão vendo? Acho que tá carregando, por enquanto não apareceu. Não? Agora foi. O meu apareceu. Vai aí, galera. Ainda bem que vocês estão aí, achei que vocês estavam dormindo. Nossa, gente, eu não coloquei um acento, né? Poxa, mas é que é pra ficar bem ruim mesmo, pra piorar, mas tá mais difícil pra vocês. Deixa eu ler com vocês. Vamos fazer que nem o Jack estripador. Vamos tirar essa parte de cima aqui que não interessa. Aí vamos subir um pouquinho. Luísa juizou a ação de danos materiais em face de Antônio. Beleza. Este, que é o Antônio, Antônio, então, Antônio, descumprindo as regras da legislação brasileira de trânsito, sai outra, invadiu a mão única e bateu no carro de Luísa, que estava estacionada em local permitido. Beleza. Os danos ao veículo da Antônio, não, Luísa, eu ponono, entrando, me embanamá. Luísa, foram avaliados em 3 mil reais. Pronto. O artigo 927, que vai falar de indenização, adverte que todo aquele que, por ato ilícito, causar dano a outra e fica obrigado a reparar. Até aqui, pessoal, ele está falando de uma coisa, aqui ele está falando outra, né? Então, essa parte aqui, que corintianou todo o negócio aqui que nós estamos vendo, estragou. Nesse sentido, julgo improcedente. O que é improcedente? É uma coisa que não procede, uma coisa que está errada. Ele devia julgar era procedente a pretensão autoral. O que é pretensão? Pretensão é a mesma coisa que pedido. Ela quer indenização, né? Que é a indenização. Indenização. Autoral. Quem que é a autora? Quem é a autora, gente? A Luzia. Luzia. É a Luzia. E eu coloquei Luísa ali. É a Luzia. o juiz tem um parafuso meio solto, então. Tem. né? Igual a mim, ó. Luzia. Zua. Zia. Mas aí também cabe recurso em segunda instância. Também. Mas antes disso, vai caber um recurso para o mesmo juiz, para ele explicar. Aí qual que é a sacada aqui, né, gente? A apostila só pede para a gente identificar o erro. Eu quero ir além. Eu quero mostrar para vocês como que a gente faria isso na prática, né? A gente faria um embargo de declaração apontando para o juiz, nós como advogados na vida real, apontando para o juiz onde que está o erro dele e pedindo para ele consertar. é isso que a gente faz, né? Eu, por exemplo, já tive processo que é assim, ele colocou, né, que foi culpa concorrente, ou seja, os dois estavam culpados. E aí ele deu 60% de, para um e 40% para o outro dos danos. Só que no começo ele falou que a minha cliente tinha direito à devolução de 60%. No final ele inverteu, trocou tudo, ele confundiu tudo, né? Aí teve que entrar com o embargo de declaração para que ele dissesse o quanto que era o montante certo, porque eu puxava para o meu lado e o advogado do outro puxava para o outro, né? Então a gente só pede para o juiz esclarecer, né? Aqui foi só uma coisinha de nada. Mas a sentença, pessoal, ela é dividida, a gente chama em divisão de capítulos. Cada pedido é um capítulo. Então, se falou da indenização e o juiz deu a indenização, maravilho. Mas se ele falou da indenização e o juiz não falou, aí eu vou ter uma omissão. Essa omissão é um nada jurídico. Então, o juiz tem que falar Marisa, eu te dou a indenização ou eu não te dou. O que ele não pode falar e fazer é ficar quieto. Ele precisa dizer se me dá, se me dá parcialmente ou se não vai dar. Não pode ter omissão. Por quê? E se eu, por exemplo, olha como que é o trabalho do advogado é importante. Por isso que está na Constituição que o advogado é essencial à justiça. Vamos pensar que o advogado numa situação dessa, ele não faça nada e deixa passar 15 dias. Sabe o que vai acontecer? esse processo vai virar definitivo essa sentença. Não vai ter como modificar mais. Eu só consigo modificar durante o prazo. Eu tenho o embargo de declaração aqui, que eu acho que o prazo mudou. Se eu não me engano é 5 ou 10 dias. A gente vai ver já. Se eu passar, ainda tem o recurso de apelação. Mas o embargo de declaração é para o mesmo juiz. É a mesma coisa da gente falar assim, excelência, arruma aqui. O que o senhor quis dizer aqui nessa parte que ficou errada? Entenderam? Vamos ver qual que é a solução da apostila aqui. Olha lá. Solução da questão problema. Problema. Coloquei certo. O parágrafo deve possuir unidade, coerência, ênfase, concisão e clareza. Neste esteio, a ausência de alguma dessas características acarreta em defeito na redação do parágrafo jurídico. Assim, o juiz da 15ª vara da comarca de São Paulo não obedeceu a qualidade essencial do parágrafo que consiste na coerência. Isso porque há uma contrariedade e oposição nas ideias apresentadas pelo juiz. Haja vista ter afirmado em sua decisão que Antônio bateu no carro da Luísa, causou dano no importe de 3 mil, o qual deveria reparar, para logo em seguida julgar improcedente, ou seja, não deu a ação proposta pela autora. Portanto, a decisão judicial emanada apresenta-se defeituosa na medida que carece de coerência. Olha só que bonitinho. Vamos para cima desse juiz aqui, galera, agora, todos nós? Como que a gente faz? Vou mostrar para vocês o código de processo civil. Vai, só falta o o Teams começar a ficar aqui. Foi, que bonitinho, já ia falar mal dele. Artigo 1022. Ué! deixa eu colocar aqui. Como que eu acho, né, gente, o código de processo civil é muito simples. Quando funciona um navegador é simples. Olha lá, eu venho aqui no meu Google e coloco assim. E, 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 código. Ok, travou. Deixa eu fechar esse tanto de janela aqui. Quem sabe? Código de processo civil. Olha lá, já funcionou. Aí, eu ponho na frente aqui, ó, Planalto. Tô no Google, tá? Ó, aí eu dou um Enter. Por que Planalto, gente? Que é o mais atualizado que tem. Eu, por exemplo, não uso, eu uso raramente o AdMecum de papel, porque ele já é editado, desatualizado já, no outro dia desatualiza. Então, como a gente tem a internet à disposição, né, eu uso praticamente só o código aqui. Aí, fui lá, código de processo civil. Mas vocês precisam, né, e precisam por quê? Vocês têm que aprender a manusear o código, já que na OAB, na segunda fase, vocês precisam manusear. Então, quando a gente voltar à aula presencial, com fé em Deus, a gente marca um dia, todo mundo leva o seu AdMecum, e aí eu vou ensinar vocês a mexer nos índices do código, tá, gente? Me cobrem aí para a gente fazer isso. Professora. Pode falar. A senhora conhece o APP OAB de Bolso? Conheço. O que que a senhora acha? Aquele lá, ele fica, ele atualiza também, né? Então, eu não gosto muito, não. Eu, assim, ele tem, tem uma, ele tem bastante questões e tal, né? Se você, se você, eu não sei se ele atualiza, tem uma parte que é paga, né, com questões, não sei. Eu gosto mais de procurar, quando eu estou no computador, eu gosto mais de procurar no Google, eu sempre procuro no site do Planalto. Entendi, é que eu acostumei a usar o Vadi Mercury dele. Então, mas você tem que acostumar a usar o de papel, hein? Porque o de papel que você vai precisar na OAB, na segunda fase, você vai usar ele. Pelo menos aprender a manusear, tá bom? O importante é a gente ler o código, tá? Se você souber manusear, pra mim já tá ótimo. Olha lá os embarques de declaração, pessoal. Artigo 1022 do Código de Processo Civil. Primeiro, quem nunca ouviu falar disso? Nós temos a lei material e a lei processual. Na lei material, vai estar dito pra gente quais são os direitos que a gente tem. E na lei processual, como que a gente acessa a justiça pra conseguir o direito? Por exemplo, eu tenho direito à herança, né? Eu tenho direito à herança, tenho direito a dividir por três a herança, já que eu tenho três irmãos. E se meu irmão não quiser me dar, ficar com tudo pra ele? Aí eu vou no Código de Processo Civil pra saber como que eu acesso, qual que é a petição pra eu acessar o judiciário. então aqui, ó, eu tenho um mecanismo de acesso ao judiciário. O embargo de declaração, ele é um recurso, só que ele é um recurso que ele é diferente, porque recurso geralmente é pra segunda instância. Eu vou reclamar da sua sentença, juiz, pro seu chefe, mais ou menos assim. No embargo de declaração, é, eu vou reclamar do que você fez pra você mesmo, pra ver se você resolve pra mim. O que que é embargo? Embargo... Espera aí, gente, a gente tá ficando campainha aqui. Será que alguém querendo me matar? Eu vou olhar lá, já vim, vocês peram um pouquinho só. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. acho que era alguma entidade espiritual gente não tinha ninguém lá fizeram o interfone não era nem a campainha senão eu não ia ter coragem de ir assim voltei, voltei, desculpem gente, não costuma tocar estão aí? estamos sim deixa eu voltar lá agora caramba, fiquei até vermelho olha lá, embargos de declaração o que é isso? olha lá, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para, um esclarecer ainda não, vi? mãe, tira ele tira ele não é só falar não, não mãe, tira ele pode deixar ele pode deixar ele não, mãe, sargo o computador, mãe o computador já está rumo o computador já está rumo o computador já está rumo o computador já está deitado a gente viu o mundo e a campainha torando lá, galera vou deixar vamos lá de novo, então cabem embargos de... Oi, alguém ligou o microfone? não vamos lá, de novo cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para um esclarecer obscuridade ou eliminar contradição dois suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento corrigir erro material parágrafo único considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sobre julgamento incorra em qualquer das condutas do 489 aqui os embargos serão opostos no prazo de cinco dias em petição dirigida ao juiz com indicação do erro obscuridade contradição ou omissão e que não se sujeitam a preparo ou seja não preciso pagar custa aplicam-se aos embargos de declaração 229 o juiz intimará o embargado para querendo manifestar-se no prazo de cinco dias sobre os embargos opostos caso seu eventual acolhimento implique na modificação da sentença deixa eu explicar então a gente vai pedir os embargos a gente vai entrar com os embargos pedindo para que o juiz sane essa contradição foi uma contradição né e ele diz assim ó eu posso contra erro obscuridade contradição omissão pessoal a pessoa não para de tocar aqui peraí que eu vou desligar de novo um minutinho colocar um palito na campanha da professora tira e do gancho interfone e tá disparando na ninguém será hein gente tira ele do gancho lá sacanagem atrapalhando nós né ó lá então o que que pra gente é importante é isso aqui ó os embargos serão opostos no prazo de cinco dias em petição dirigida ao juiz com indicação do erro obscuridade contradição omissão olha só então essa é a solução jurídica pessoal pra esse caso aqui caso o juiz tenha sido tenha sido omisso ou tenha feito tenha tenha feito uma um julgamento entruncado então como que a gente pode fazer isso vamos abrir um documento do word aqui pra gente fazer juntos pegar uma uma folha de papel em branco e já compartilho pra vocês a tela eu Celso pode falar Celso não era só pra esclarecer é a de você se embasar não adianta querer eu já vi algumas decisões que o cara coloca como o entendimento pacificado e tal e pega uma decisão sei lá de 20 anos atrás e ainda depois ele quer entrar com embargo porque o juiz não entendeu da forma que ele queria aham não mas quando eu falo é um argumento de autoridade né é pra tentar convencer o juiz mas é tentativa não é uma certeza que você vai conseguir agora se houve o tal do overruling ou mudança de entendimento aí não tem jeito né decisão de 20 anos atrás aí não dá né aí o advogado tá desatualizado demais né mas quando eu digo em um argumento de autoridade significa a gente dá uma forcinha a mais pra nossa argumentação melhor a gente tá falando conforme o tribunal do que a gente sozinhos né mas a gente tenta a gente tenta né é ué um não a gente já tem eu já aprendi na minha vida isso um não eu já tenho vamos tentar um sim né vamos lá galera ó eu vou copiar e colar aqui pra gente não se perder o artigo 319 que é o nosso o nosso guia pra fazer petição eu vou colocar ele inteiro aqui esse aqui ele tá falando e quando a pessoa não paga professora quando a pessoa não paga é quando o juiz lá nesse caso aí se o juiz deferisse e a pessoa não paga tem que executar né aí você vai buscar o patrimônio dele aí a gente chama de execução da sentença vai buscar o patrimônio se a pessoa não tiver nada aí não tem o que fazer né não paga nunca não tem o que fazer é porque não existe prisão por dívida né salvo a do a do depositário a depositário infiel caiu com o pacto internacional a do devedor de pensão por isso que a gente como advogado a gente tem que tomar cuidado na hora de pegar pegar processo no êxito né porque você pega lá e fala nossa esse processo aqui eu vou ganhar lá no final chega no final se a pessoa não tem nada pra receber você não recebe nada junto com a pessoa isso que é ruim né eu pego no êxito por exemplo se for contra banco aí banco dá até dó de executar né que tem dinheiro agora eu tenho um processinho aí contra uma empresa que roubaram minha moto e o seguro não pagou mandou procurar os bens mas acho que eu não vou receber não mas por que que o seguro não pagou o seguro alegou que eu não poderia parar a moto tinha que colocar em cima da cabeça aí você tem que processar o seguro não mas eu processei eu já ganhei tudo e perdeu contra a seguradora também não eu ganhei da seguradora só que pediu pra buscar os bens da seguradora porque eles não pagaram entendi da seguradora agora mas que seguradora que é aquela GS segue ai não sei a carcista e também é a mesma coisa você pega um aporto da vida não tem como não ter bem né isso que é bom aporto da vida não tem como não tem não tem eu peguei uma porcaria de a seguradora ruim né eu tive um problema com a seguradora eu processei ganhei da seguradora porque a seguradora nunca quer pagar né foi outra história vamos fazer os embargos aqui então deixa eu pegar o textinho lá da nossa que ficou aqui questão problema então ó como que a gente vai fazer a gente vai fazer um embargo de declaração e a gente quer que o juiz declare isso aqui ó que tá errado né ah eu não tô compartilhando ainda com vocês a tela agora sim o que que eu fiz eu peguei aqui o artigo 319 e peguei também a sentença do juiz que a gente que a gente leu agora há pouco lá que tava na apostila essa sentença aqui né vamos colocar ela aqui pegar ela aqui opa aí a gente vai começar a fazer os nossos embargos indicando como se estivesse fazendo uma petição inicial aqui a petição inicial indicará o juízo que é dirigida os nomes os prénomes estado civil existência de união estável profissão número da inscrição do cadastro de pessoa física ou cadastro nacional de pessoa jurídica o endereço eletrônico domicílio residência do réu então vamos fazer aqui por cima a petição inicial indicará o juízo que é dirigida qual que é aquele juízo gente lembram da petição lá ao 15º juízo isso da 15º vamos ver se eu sei fazer o azinho é vara civil civil de São Paulo Luísa juizou não eu não coloquei está aqui no powerpoint está aqui no powerpoint voltar 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 não vai vamos deixar assim ao juízo da 15º vara civil de São Paulo SP então já estou e como eu sei professora porque isso aqui não é uma petição inicial lembra gente a gente está fazendo um embargo de declaração por que que eu coloquei ao juízo antigamente antes do processo civil a gente fazia assim antes do processo civil de 2015 a gente fazia assim eu ainda tenho petição assim a rodo excelentíssimo senhor doutor doutor juiz de direito da décima quinta vara cível do foro regional regional de São paulo SP aqui era o endereçamento aí gente o código de processo civil de 2015 né que um dos um dos das pessoas que criaram ele que fizeram ele foi o professor Fred Didier que foi meu professor um baiano maravilhoso super novo ele sigam ele no no Instagram no YouTube que ele falou o seguinte né quando a gente quando a gente fala de juízo da décima quinta vara que por exemplo a gente está falando de um órgão judiciário tanto faz o juiz que receba essa petição então pode ser o juiz Antônio o juiz José o juiz Renato o juiz Marisa qualquer juiz se ele está ali no órgão é ele o responsável então o correto não é você identificar para aquela pessoa mas para o órgão então foi substituído para em vez de falar encher essa ferula aqui ó excelentíssimo senhor doutor juiz de direito ao juízo pronto que é o mais correto né então isso daqui foi substituído vamos substituir para cá ao juízo vamos substituir e outra né esse doutor eu já falei para vocês que pronome de tratamento não é título acadêmico aqui doutor é um título acadêmico não é pronome de tratamento pronome de tratamento é senhor senhora né a gente não vai chamar de de doutor se o cara não é doutor ah mas a praxe forense tudo bem a gente precisa saber né o correto na nossa vida sem viver sem ilusões né depois gente essa parte aqui que não existe na petição eu vou deixar de vermelhinho para a gente não se confundir aí a gente tem que deixar um espaço na nossa petição e esse espaço a gente chama de espaço para despacho porque o juiz pode escrever alguma coisa ali a hora que ele receber dentro desse espaço na petição a gente sempre coloca aqui o número do processo então a gente não põe processo a gente põe autos do processo número aí autos do processo número aí põe um nzinho eu não sei onde está a bolinha autos do processo número por quê? porque processo não é uma coisa física é uma coisa imaginária os autos que é físico né isso aqui é alto o processo nada mais é do que uma sequência de atos então autos do processo número esse processo aqui tem número gente tem né porque saiu até sentença então tem número a gente coloca lá depois tem o espaço do despacho a gente pula umas cinco linhas olha o tanto de linha que eu pulei aí nós vamos começar pelo quê? a gente vai começar pelo nome das partes mas concorda pessoal que o nome prenome estado civil não sei o que já está lá na petição inicial vocês não concordam agora é a sentença então se está na sentença significa que olhando para trás existiu uma petição inicial uma contestação deve ter tido audiência deve ter tido alegações finais e agora a sentença então precisa repetir tudo de novo? não a gente coloca assim quando já existe processo em andamento luzinha já qualificada ou seja tudo isso daqui já foi feito já qualificada autos da ação em epígrafe epígrafe significa que está escrito aqui em cima epígrafe que move em face de Antônio é Antônio não é o nome do do rapaz emove face de Antônio vejam aqui o texto é o que? descritivo eu não estou eu não vou colocar nada de diferente como eles já estão qualificados eu coloco Antônio também né também um mil também já qualificado nos autos também já qualificado nos autos vem respeitosamente vem respeitosamente por sua advogada subscriptora ou que ao final acima tanto faz ou por os presentes aí ó só por uma questão de estética o que a gente faz? a gente pula uma linha para colocar o nome do recurso os presentes em embargos de declaração os presentes embargos de declaração e aqui ele faz parte de um parágrafo só então eu continuo na outra linha com letra minúscula os presentes embargos de declaração em em razão a pessoa arruma ali da contradição da respeitável pode pôr R ponto também né se quiser respeitável sentença de folhas não sei conforme o artigo mil e vinte e dois do código de processo civil então aqui ó código de processo civil nos seguintes termos é um parágrafo só que eu dividi assim para é uma questão de estética da peça para ficar com cara de peça né ó vocês podem pegar um modelinho e fazer por cima eu gosto de fazer na unha sem modelo e só vejo na lei eu gosto de pegar na lei quais são os requisitos que tem e fazer por cima né ó aí vamos colocar assim dos fatos né dos fatos na verdade a gente não vai colocar fatos a gente vai colocar a sentença a gente pode colocar assim é das razões aí primeiro desculpa primeira coisa que a gente tem que colocar tempestividade aí eu já abro esse parênteses para encher o saco de vocês para falar que o advogado precisa ter responsabilidade quanto a prazo porque ele pode acabar com a vida de uma pessoa se ele não respeita prazo então eu cobro muito prazo de vocês na faculdade se não trouxe no dia tal não recebo por quê? para alertar vocês disso para falar meu me ferrei por causa de prazo é melhor você se ferrar na faculdade do que você ferrar a vida de alguém lá na frente então tome tento né isso aqui é um perigo qual que é tempestividade aqui aí a gente coloca assim né que aqui é um caso vamos pensar que o processo foi publicado a sentença publicou hoje 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 é dia 20 ou 21 21 hoje é dia 21 publicou hoje o prazo é de 5 dias úteis como que eu conto esse prazo qual que é o último dia que eu tenho pra interpor pra opor esse recurso olha lá eu tenho então dia 21 foi hoje publicou eu conto só amanhã então eu conto 1 2 sábado eu não conto domingo eu não conto 3 4 5 então o meu prazo gente é dia 28 dia 28 de outubro pra poder eu tenho 5 dias úteis pra interpor esse pra opor esses embargos então eu coloco assim a sentença foi publicada a gente tem que pôr da tempestividade a sentença foi publicada em 21 de outubro de 2020 2020 2020 e o presente embargo está sendo oposto no dia 28 de outubro de 2020 dentro dos cinco dias úteis dentro dos cinco dias úteis conforme artigo deixa eu colar lá que eu não lembro mais o artigo 1023 1023 do código de processo civil sendo portanto tempestivo o que significa isso galera ó eu preciso provar nos recursos que eu tô juntando esse essa petição o ponto o verbo de embargos é opor de recurso interpor esse recurso no prazo correto vamos supor que tenha havido um feriado municipal aí eu conto mais um dia para mim útil mas eu preciso provar aqui que houve um feriado municipal houve um feriado estadual e eu tô mandando pro STJ o recurso então eu preciso colocar aqui as provas de que o meu recurso tá no prazo e por que isso porque a hora que chega pro tribunal ou pro juiz examinar um recurso a primeira coisa que ele vai olhar vai ser a tempestividade se passou um dia do prazo manda o recurso de volta nem leem nem olhem o recurso pra vocês verem a importância da tempestividade então sempre 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 a gente tem que falar de tempestividade em recurso então aqui tá dentro do prazo vocês entenderam a contagem do prazo o artigo 1023 coloquei 22 tá falando que o prazo é cinco dias e aqui eu tô demonstrando pro juiz que tá dentro do prazo de cinco dias tá tranquilo né depois vamos colocar aqui mais um professora pode falar pode falar gente você colocou que eu pôs no dia 28 né mas você poderia fazer dentro do dia 21 até o dia 28 em qualquer dia né não necessariamente precisaria ser no dia 28 mesmo sim mas sabe que é interessante aqui sua pergunta olha só a UAB quando a UAB coloca lá ela coloca assim date o recurso do último dia por isso que eu já quando eu vou ensinar vocês a fazer recurso eu já ensino vocês a datar o último dia porque a UAB manda datar do último dia mas você pega uma pessoa que nem eu por exemplo eu não deixo pro último dia nunca porque último dia tudo acontece na minha vida né então eu deixo eu se eu puder fazer no primeiro dia eu já faço mas mas sempre datado com o último dia útil não precisa você pode colocar na prática você pode colocar a partir do primeiro dia eu posso colocar aqui como dia 21 22 posso colocar até sábado eu não posso passar do dia 28 e assim como que o fórum vai descobrir porque a data que eu protocolei que eu fiz assinatura digital vai aparecer aqui então pode ser que eu queira dar um migué aqui colocar dia 28 mas na verdade já é dia 30 então não adianta né entendi então mesmo se eu colocar no dia 22 23 não vai ter errado né não não vai tá o que você não pode pôr é antes sabe porque daí tem que tem que tem que esperar publicar o recurso tem que esperar publicar a sentença nada vamos lá depois a gente falou já que é tempestivo depois a gente vai colocar da sentença que requer a correção aí a gente vem aqui e cola o trechinho da sentença né eu gosto de fazer assim eu venho às vezes a sentença é enorme né aí eu colo só o pedacinho da sentença né aí como é é longo aqui né o texto é longo a gente faz um recuo né faz um recuo foi em aspas aqui julho procedente a pretensão aí você aí a gente vem aqui e começa aí começa a escrever aí vamos para o nosso parágrafo qual que é a ideia central aqui primeira do nosso parágrafo a gente vai falar que a Luzia que é a nossa cliente né ó sempre a primeira que é a nossa cliente que ela ganhou a ação e que o juiz não deu não é isso então vamos colocar assim Luzia altura do presente altura do presente processo Azul a indenir a reparação faz-luz a reparação dos danos causados em seu automóvel por Antônio em que pese a R intensa esse R aqui é respeitável mas a gente pode no nosso coração pensar ridícula né em que pese a ridícula sentença proferida em que pese o brilhantismo da respeitável sentença proferida por vossa excelência excelência pro que tá errado proferida excelência em que pese a brilhantismo proferida por vossa excelência a parte final constou a improcedência da pretensão obviamente trata-se de um erro de um erro material vamos falar mais bonito trata-se de um erro meramente meramente material ou é formal não vamos colocar erro de digitação erro de digitação vez que é possível é possível o entendimento de que a autora é a ação é procedente que a ação é procedente para diante disso necessário se faz se faz a necessária se faz a oposição dos presentes embargos para que seja procedida a correção da parte final da simprença desta vez indicando a sua procedência aí ó prestenção gente aí vai aqui só bem é é diante disso eu tenho que tirar deixa só necessário aí vamos colocar diante do expor exposto é o bastante para requerer procedência que o juiz aceite os presentes embargos de declaração para que corrija a parte contraditória na contraditória da sentença como medida de justiça em atendimento ao artigo pegou o artigo lá que manda citar ao artigo 1023 parágrafo segundo em atendimento ao artigo 1023 parágrafo segundo do CPC requer a intimação do réu para que querendo ofereça a resposta aos embargos no prazo legal tem que pedir para o réu se manifestar porque vai piorar a vida dele concorda gente vamos em que pede deferimento local e data local é São Paulo né que eles colocaram lá São Paulo 28 de outubro de 2020 nossa eu estou batendo no 10 aqui toda hora aí coloca advogado nome do advogado aí vem aqui OAB OAB barra SP aí eu coloco meu OAB 260 4008 não pode ficar entrando na OAB para procurar foto minha que está na OAB gente por favor eu sofri muito bullying com isso Ah professora eu não vou nem falar que eu estava pensando isso agora para te contar já fiz conta o que você achou jovem então estava eu ansiosa né vou jogar o nome da professora aqui ver se eu acho ela isso porque você comentou no semestre passado que tinha que essa foto era bem diferente vamos dizer assim tava ruiva acho que era isso não era ruiva ou eu lavei o cabelo com água de salsicha misericórdia foi boazinha falar que eu tava ruiva o que que era aquilo pelo amor de Deus gente nossa ninguém me dava uma dica sabe e eu tava me achando ainda fui tirar fotinho ainda nossa senhora gente pois é ficou fixado lá nossa não eu já sofri bullying por causa daquilo ali a Maria mas tudo bem tudo bem não não compartilha com a galera não compartilha meu Deus que coisa feia ali nossa olha lá e agora professora vou fazer uma figurinha vou jogar lá no nosso grupo no whatsapp misericórdia eu já tô procurando aqui nossa senhora gente deixa eu achar aqui pra você cadê eu eu vou achar nossa eu olha eu eu sim eu tô só esperando pra eu passar aqui o tempo que eu preciso ir lá refazer a minha a minha carteira né que a minha carteira é velha minha carteira é de dois mil e se eu não me engano é de dois mil e sete e aí precisa ir lá deixa eu colocar aqui mas nem parece se a senhora não tivesse comentado que ela tava bem diferente eu não ia acreditar que era a senhora OAB Nacional vou lá peraí que eu vou mostrar pra você nossa OAB Nacional consulta de inscritos maior gente é uma é uma briga de foice aqui a inscrição é só seccionar você vai precisar pôr? só o nome o nome a inscrição já vai aqui nossa galera nossa minha tela travou aqui não abriu ainda não nossa nem parece professora hoje tá hoje professora nossa professora não parece é outra pessoa fica até a foto professora continua com a foto dá bastante risada dá bastante risada aí que vocês vão ver se a polícia te para te leva pra averiguar não é mesmo? gente olha lá professora professora você tá mais bonita hoje é melhor agora do que essa foto aí obrigada obrigada gente que que é isso olha só olha só o colágeno tava correndo solto aí aí eu tava com quantos anos? 22? não ah não vou fazer conta mas olha essa situação o cabelo parece uma água de salsicha gente curtinho professora o que que tinha acontecido? ah cara ah gente é bonitinho vai no meu planeta eu era mais bonita que tinha imagina professora é mais jovem mais bonita mais alegre essa foto aí tá muito mais antiga não é nossa agora até até eu tava pensativa no dia das crianças agora eu falei por que que eu não tenho foto digital de quando eu era criança por isso né que é velho não tem foto digital mas gente olha aqui olha aqui quando a gente tiver meio estressado assim quiser dar um pouco de risada é só buscar o nome dos professores olhar as fotos dele entendeu? não mas é só comigo vamos ver o francês sabe quem foi outro que eu procurei? do Guilherme o Guilherme tá irreconhecível é vamos ver o francês francisco francisco ainda tinha cabelo Nelson francisco Nelson francisco Nelson de Alencajú imagina eu descobri que a gente tá fazendo isso vamos ver o chunior gente nossa olha que coisinha mais ridícula é o Kiko tinha cabelo ainda é o Kiko olha falei que ele tinha cabelo dá pra tirar uma picanha dessa bochecha ainda não não mas vamos parar de falar mal dos outros gente vamos parar já sei que a gente gosta mas vamos parar vamos continuar com os nossos embargos professora professora boa noite depois que a senhora terminou sua graduação a senhora passou depois de quanto tempo na UAB? eu passei de primeira graças a Deus eu passei de primeira parabéns obrigada mas eu gente eu vou contar pra vocês que quando eu fiz a minha graduação eu no final do meu curso assim eu me dediquei muito eu eu segui um conselho do meu irmão que meu irmão é advogado também ele terminou antes de mim e aí ele ele é irmão mais velho ele falou pra mim Marisa faz logo seu TCC aí TCC é um trabalho que você entrega e apresenta e se dedica pra UAB e foi o que eu fiz eu fiz é o meu curso o meu curso era de seis anos minha graduação na época eu fazia na Unisa e lá era uma faculdade adventista a grade era diferente eram seis anos a graduação e no último ano eu me dediquei a estudar pra UAB estudar pra UAB estudar pra UAB porque eu queria muito, muito, muito passar eu não queria mais trabalhar onde eu trabalhava né e não é por ingratidão não eu sou muito grata sempre aos empregos põe comida na nossa mesa eu sou sempre muito grata mas eu queria fechar um ciclo né e ele já tinha passado e aí eu no meu coração em nenhum momento eu pensei que eu não ia passar porque eu tava me dedicando muito e eu nunca tinha visto uma petição na minha vida eu fui aprender a fazer lá no final do curso né e aí eu peguei férias eu peguei férias da primeira pra segunda fase comecei a a fazer bastante peça dessa que a gente tá fazendo agora e consegui e eu lembro que na primeira fase só tava fazendo eu e uma menina na minha sala Débora que ela é a minha amiga que ela é a mais inteligente da sala né era a menina era um gênio gente crânio né e o resto do pessoal não quis fazer UAB e tal e a gente fez e aí quando eu fui ver o resultado da primeira fase eu passei ela passou eu não ela não passou ela ligou pra mim chorando falando Marisa eu não passei aí eu pensei pô se a Débora não passou né quem sou eu né acabou que eu consegui a primeira fase graças a Deus ela não passou e aí eu estudei muito 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 pra segunda fase gente muito e eu não tinha dúvida que eu não ia conseguir porque eu tinha uma fé muito grande e aí eu consegui com a graça de Deus não sei até como hoje né porque eu quando você quer pessoal tem uma força que move a gente né e eu lembro que eu saia das rodinhas da faculdade porque ficava assim ai fulano fez 20 vezes o exame ai fulano fez 19 vezes ai fulano fez 15 vezes eu tinha uma blindagem espiritual assim eu não queria ouvir esse tipo de coisa porque isso só joga a gente pra baixo sempre tem uma tia sempre tem alguém que conhece alguém que não conseguiu pra contar pra gente então quando quando eles vierem falar alguma coisa assim pra vocês né se blindem disso e pensem não se a Marisa conseguiu eu vou conseguir também e por que gente porque eu sou gente igual a vocês também tive que fazer faculdade particular também trabalhava pra pagar a faculdade também não eu também tive que ralar muito pra conseguir não tenho parente com com graduação meu irmão e eu nós fomos não sei a situação de vocês tá eu tô me colocando no lugar mas imagino que a maioria eu nós fomos os primeiros da família entrar na faculdade né antes de nós o mais graduado tinha repetido três vezes a quinta série e assim a gente foi falando vamos conseguir e hoje em dia graças a Deus a gente conseguiu mas eu acho que cada um tem o seu tempo de conseguir as coisas mas quanto mais vontade você tiver mais rápido você chega no seu objetivo né porque ninguém é melhor que ninguém nessa vida o que vai é onde você coloca seu foco se todo dia você fizer reflexão será que o que eu tô fazendo tá me levando onde eu quero ir né toda hora você parar e se policiar quando você estiver mexendo no celular falar poxa será que isso vai me levar onde eu quero ou será que é sentar e ler um livro será que todo mundo saindo pra balada ou pra e você tendo que ficar em casa estudando pensem que é um esforço agora pra alguma coisa maior amanhã né é isso que eu sempre penso né eu ainda tenho um sonho ainda de conseguir coisas ainda maiores e continuo estudando né continuo dando aula porque eu adoro dar aula gosto demais de dar aula me realizo mas assim a gente tem que continuar estudando e estudar bastante é uma coisa que eu faço gosto de estudar bastante esse semestre o Francisco me ajudou muito me deu a aula que eu queria eu queria muito dar aula de direito administrativo que é uma matéria que eu tenho uma dificuldade então eu tenho que estudar mais então eu me desafio assim então eu pego a matéria estudo pra ensinar pra vocês e daí eu vou absorvendo e aí é é só gente não tem segredo viu se falarem pra vocês em algum lugar aí que vocês não vão conseguir lembre que eu tô falando pra vocês que é só querer que vocês conseguem e aí quando tiver nessa jornada aí sempre precisando de mim sempre vou estar aqui pra ajudar vocês no que for possível e o que eu não souber a gente estuda junto pra aprender combinados obrigada professora vamos agora terminar nossos embargos de declaração como que ele ficou ele tá bem simples tá pessoal não protocolaria um embargo assim simples mas eu quis mostrar pra vocês só como é feito né ó tem o endereçamento tem aqui a qualificação das partes eu tenho falando sobre a tempestividade a sentença que quer corrigir por que que tá errada e como que eu quero que seja feito e aí e depois que eu fizer isso o que que eu tenho que fazer vamos pensar que é um prazo que a gente tenha eu venho aqui ó tá todo mundo vendo ó imprimir ó imprimir em pdf eu vou ter que salvar isso aqui em pdf cadê aqui já tá em pdf imprimir eu venho imprimir em pdf sai do word e vai pro pdf aí eu salvo deixa eu só mostrar essa partezinha final pra vocês se o computador colaborar vai imprimir vai imprimir enquanto isso eu vou colocar aqui pra compartilhar no word ó professora pode falar geralmente você começa sempre suas petições você começa da folha em branco ou tem um esqueleto eu começo da folha em branco e colo só o o artigo que eu quero ah tá eu né mas pode começar com o esqueleto o importante é você o esqueleto é mais pra você não esquecer os requisitos essenciais né mas eu gosto mais de de pegar a folha em branco meu irmão fala que eu faço na unha e a maioria gosta de esqueleto eu não gosto de esqueleto porque senão a gente começa a a encher linguiça e eu gosto do negócio objetivo ó aqui eu tô mostrando pra vocês vocês lembram que eu salvei o meu o meu o meu o meu embargo de declaração em pdf lembra aí como que eu faço agora eu venho aqui ó cadê gente eu não enxergo não peticionamento eletrônico venho no meu peticionamento eletrônico peticione eletronicamente aí eu venho aqui no site do TJ me identifico espeto meu certificado digital né que eu não vou fazer agora isso espeto meu certificado digital aí eu vou peticionar ó eu venho peticiono e esse e esse esse site aqui às vezes ele dá mais problema que o Ava então o Ava é só uma um apetite assim pra vocês verem o sofrimento aí depois que vocês estiverem peticionando você fala assim ah o Ava eu era feliz não sabia ó lá aí eu venho aqui faço a petição como que faz eu venho eu não vou protocolar ela obviamente né mas eu já salvei ela em pdf e eu vou anexar essa petição aqui eu vou colocar o número do processo vou colocar aqui em bar de declaração tal seleciono ela ó eu salvei ela na minha área de trabalho olha que facinho o que que tinha que fazer tinha que imprimir e levar no fórum agora não precisa mais eu venho seleciono do meu arquivo eu salvei acho que na área de trabalho ó eu salvei aqui ó tá vendo Microsoft documento 21 aí vamos supor eu venho abrir petição já vai tá aqui ó vai dar pra ver ela aqui ó lá vocês estão conseguindo enxergar gente ó sim embarque de declaração a minha assinatura digital agora eu vou colocar aí eu venho preencho o processo né o que que ele é que tipo de ó não vai mostrar porque eu não coloquei o número do processo põe que são embarque de declaração e no final eu venho aqui protocolar aí ele vai pedir a senha do meu certificado eu ponho a senha do meu certificado acabou edicionei professora é então mas no caso esse daí é um recurso é pra senhora inserir nos autos já já disponíveis no ESSAG seria esse mesmo procedimento é que esse aqui é pro mesmo juiz esse é pro mesmo juiz por isso que é na petição pro mesmo juiz se não eu teria que vir aqui ó deixa eu voltar eu teria que ir na petição de segundo grau lá na busca de processo onde tem segundo isso ó aí eu vou peticionar pro segundo grau nossa a minha tela tá horrível ela tá travando demais e aí até carregar aqui demora será que agora você viu mas isso aqui é só pra mostrar pra vocês viu gente não é aula disso não é só pra mostrar aqui é só pra gente aprender parágrafo olha lá não então é porque pode falar colocando o número você mexe com isso? no serviço eu uso bastante o ESSAG como busca e aí só que eu sempre vou no mesmo lugar sempre eu vou lá em busca de processo aí eu tenho acesso a todos os autos então por isso que eu tô bem curiosa porque eu não conhecia nada nessa faixa de pesquisamento mas você busca pra quê? pra ver o jurisprudência ou pra ver processo? o processo mesmo geralmente ou a gente vai buscar algum dos autos a petição e tal fazer a consulta de alguma das documentações ou então é pra ler os fatos mesmo ah entendi aqui é assim aqui ó peticionamento segundo grau aqui por exemplo uma apelação é que vai demorar pra abrir aqui ó fiz a apelação vou e coloco ela aqui ó professora ou é no caso que nem eu faço normalmente a petição intermediária a mesmo a petição intermediária é é correto ou não eu já direcionar pro juiz ao invés do juízo eu respondo a ela juízo agora com o código de 2015 é juízo sempre pro juízo mesmo que seja um pedido de providências do mesmo dia eu respondo pro juízo sabe por que pro juízo? porque você tá mandando pro juiz vai que esse juiz entra em férias ele sobe de entrância é uma juíza agora tanto faz pra nós não tanto faz? sim vai ser pra aquela vara então a gente tá mandando pra vara se vai ser o juiz Chiquinho o juiz Antônio o juiz pra gente não importa então a gente mandar o juízo mas ó isso aqui é a inovação do CPC isso aqui mas não vão indeferir sua petição se você colocar excelentíssimo senhor doutor juiz não vai ter problema é só pra o juiz ler e falar olha ele já viu que teve alteração do CPC mas tem como você mandar diretamente pra um juiz específico não se for intermediária se for intermediária você manda pro órgão você não manda pro juiz específico não pode porque o juiz ele tá ali ele chama de princípio do juiz natural né o que que o o CPC vai dizer que o juiz por exemplo o seu processo caiu na primeira vara na primeira vara é o juiz José esse juiz José que acompanhou a instrução a colheita de provas ele é obrigado a julgar seu processo mas se ele se aposentar se ele tiver de férias outra pessoa vai julgar no lugar dele outra pessoa que ocupa o lugar dele por isso que a gente manda pro órgão se fosse assim eu ia querer só escolher vara pra eu mandar porque tem juiz que é mão pesada tem juiz que é mão mais leve mas a gente não pode escolher o juízo né por isso que a gente a gente não pode escolher o juiz a gente só pode mandar pro juízo por isso que o processo é distribuído nas varas né a gente não pode colocar o juiz pra escolher o juiz entendeu entendi professora nesse caso de embargo de declaração a senhora anexou aí nessa página né e pelo número do processo já cai na vara certinho já cai certinho deixa eu ver se eu acho algum recurso aqui que eu teria que logar consulta de processo deixa eu ver aqui ó por exemplo ó vamos pensar que eu esteja nesse não é não aqui não vai abrir nesse processo aqui aí eu quero fazer uma uma petição pra esse processo aí eu pego o número dele certinho né aí eu vou lá peticionar na hora que eles fizerem a juntada ele vai aparecer aqui ó dentro do processo ó por exemplo deixa eu ver uma petição que eu fiz aqui aqui ó não não essa foi petição do banco decisão ofício petição ó eu fiz lá a petição aí olha como a petição aparece petição aparece aqui ó ela vai aparecer aqui já que eu já direcionei ela pra cá aí se eu quiser colocar algum documento adicional coloco documento aí vem a sentença ó vamos supor se eu não entendi o que o juiz falou nessa sentença aí o embargo de declaração aí o embargo de declaração vai vir aqui aí o juiz vai intimar outra parte é assim gente processo digital é uma maravilha eu adoro porque antes a gente tinha que ficar indo lá no balcão do fórum pegar nossa era mais difícil agora tá mais fácil pode falar professora é até coincidência acabei de receber aqui um número de processo de uma amiga minha ela pediu pra dar uma olhada e é embargo de declaração o que seria omissão, inexistência e embargos rejeitados? então o advogado fez essa petição nossa aqui dizendo que tinha uma omissão que o juiz foi omisso em alguma coisa deixou de falar alguma coisa aí o juiz disse que não que ele falou sim e rejeitou o embargo ah, entendi entendeu? ele já fez esse recurso e o juiz não aceitou mandou ele pra PQP entendi aí nesse caso permanece a mesma sentença, né professora? é, pode embargar de novo pode tentar embargar de novo se o juiz entender que é protelatório o embargo ele aplica uma multa mas pode tentar embargar de novo você não viu aqui aí é a hora de fazer embargos auriculares você vai lá na orelha do juiz e ah, excelência olha esse aqui aí se não tiver jeito aí tem que entrar com recurso aí apela, né? não tem jeito o embargo pode ser feito quantas vezes? quantas vezes? até o juiz esclarecer agora se o juiz entender que é protelatório que você tá fazendo isso pra protelar aí ele aplica uma multa feroz aí não dá eu tenho medo de embargar mais de uma vez por causa do juiz achar que é protelatório ah, entendi obrigada, professor quem mais que falou algum feminino falou alguma pergunta deixa eu parar de gravar gente que na hora das perguntas não precisa ficar gravando quem que perguntou quem quer perguntar pode falar